E aí pessoal, PokéNovo, mais uma vez com mais um episódio de Pokémon Safira. Da última vez nós derrotamos a líder do ginásio, a Roxane. Ah, aqui tá a insígnia dela, né? E aqui tá os meus pokémons. Ah, o escravo tem um item. E eu esqueci de mencionar do item do escravo, né? Da habilidade do escravo. Esse Pickup. Ele, depois de algumas batalhas, ele acha um item. Ele tem a chance de achar um item, né? Então ele é muito útil pra sua aventura. Nesse episódio a gente vai embora da cidade de Rustboro, né? Mas antes disso, eu vou acelerar o vídeo. Eu vou falar com cada pessoa daqui da cidade pra ver se... Pra ver se tem alguém que dá algum item, tá bom? Então eu vou acelerar o vídeo. Até daqui a pouco! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! nos deu quick claw é um item que quando você equipa no pokémon às vezes ele vai primeiro né ele ataca primeiro então vamos voltar a acelerar o vídeo o Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Capturei pokémons na floresta de Betalburg Até que acabou meus pokémons Ela não vai lutar com a gente Então ela tá falando que a gente... Ela viu o Mr. Sr. Brine Indo lá pra casinha dele Tchau Então eu acho que ela não vai lutar com a gente E se você vier aqui, ó Dá um item X Defend Ele aumenta a defesa durante uma batalha Mas eu nunca uso esses itens Então aquele item que a gente conseguiu Quick Claw Eu vou dar ele Pro Toad Porque o Toad é bem lerdo, na verdade Então vamos continuar A gente tem que encontrar o Sr. Brine Não é Brownie, é Brine Que a gente tinha salvado o Wingle dele O Pickle E aí a gente vai pra próxima cidade Pro próximo ginásio Oi Aqui é a casa dele É a cabana do Sr. Brine E ele tá perseguindo o Pico Pico Brine Ah, você é Doug Você salvou meu querido Pico Eu te devo tanto Hã? Você quer navegar comigo? Você tem uma carta para Dilford E um pacote para Slateport Então Você tem uma vida bem ocupada Mas Certamente o que você está Me perguntando não é problema nenhum Você veio para o Homem Certo Vamos navegar para Dilford Sim Dilford Aí vamos nós E a gente está indo para Dilford Agora entregar a carta para um homem chamado Steven Numa caverna E coincidentemente Não, não é coincidentemente Mas tem um ginásio Na cidade de Dilford Chegamos Então nós temos que entregar a carta para o Steven Então aqui está Dilford Está o ginásio Eu acho que esse Esse cara aqui É Ele vai te dar uma vara de pescar Aqui é um Local de pesca renomado Você vai pescar? E eu gosto do que você fala Então ele vai me dar Uma vara de pescar Yeay Então ele está ensinando a gente a Pescar Tá Então eu vou Eu vou acelerar o vídeo de novo Falar com cada pessoinha aqui da cidade Para ver se elas me dão alguma coisa Tá bom? Então até daqui a pouco Esse cara Nos deu Um cachecol De De seda Ele Quando ele está equipado Ele aumenta o poder dos ataques normais Tá Então Vamos Acelerar de novo Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que você tem que fazer é esperar esses pontinhos, e aí ele fala isso. Aí você aperta A bem rápido, que aí você consegue o Pokémon. É um Madkarp. Bicho inútil. Tá, então é assim que se pesca, não é nada muito demais. Então vamos pra cima, na rota 106. Ele tá falando que ele não pode ir pro banheiro, porque se algum Pokémon pegar a isca dele enquanto eu estiver no banheiro, o que ele vai fazer? Então ele fica esperando aí, sem poder ir pro banheiro. Tenta com o Pokémon Água e Venenosa, Pokémon Novo. Ele não é lá muito ruim, na verdade. Ele tem um especial defesa forte, alto. Então quando ele evolui, ele é decente. Não é bom, mas ele é decente. Esse ataque é muito ruim pro Constrict. É um dos ataques mais fracos que existe, que tira a vida. Bate nesse mesmo. Bate, bate, bate. Yeeey. Haltz manda muito. E Haltz aumentou pro nível 13. O Ned. Então, deixa eu... Agora o Taylor. Vamos ver que Pokémons ele tem, né? Pra ver se tem algum Pokémon novo. Se não, eu vou cortar. Se for só o Mad Carp, eu vou cortar a certeza. E o Taylor aumentou de nível... Nível 13. E ele vai prender o ataque. Muito bom. Tirar Groll. Aprender o Wing Attack. Tá aqui o Voador. Deixa eu só derrotar esse Mad Carp. Nem vou cortar, mas... Os outros Pokémons dele eram só o Mad Carp e um Tentaku. Esse é o último Pokémon dele. Então... Só pra mostrar o novo ataque, né? O Wing Attack. Tchau, tchau. Derrotei. E aqui, eu acho que tem algum item escondido. Achei. Uma poeira de estrela. E tem só serve pra vender, tá bom, gente? E uma Pokébola... Pescando, você consegue tanto o Mad Carp, ou se você quiser, tem o Tentaku também. Se você achar. Não é muito difícil de achar, né? Então aqui tá a caverna que a gente precisa ir. É a caverna Granito. Oi. Fica extremamente escuro pela frente. Vai ser difícil tentar explorar. Esse cara que veio antes, Steven, eu acho que era isso. Ele sabia como usar Flash. Então eles... Tá tudo bem. Mas... Para nós... É... Escaladores, eu acho. Então ele vai nos dar Flash. HM5. Esse ataque, esse HM, né? Ele serve pra iluminar lugares escuros. Mas... Ele é bem ruim, na verdade, pra... O Toddy aprende? Como que ele... Como que ele ilumina as coisas? Não sei se eu vou ensinar. Acho que não vou ensinar. Aqui tem um item... Pra você escapar. Vai ficar bem escuro agora, tá vendo? Então a gente tem que explorar aqui. Na escuridão. Um Zubat. Você vai se cansar de ver esse Pokémon. Na sua jornada. Matei com um ataque só. Posso ver. Tipo... Venenoso e voador. Deixa eu mudar o Pokémon. Botar o... Com a equipe na frente. Pronto. Catei. Não consigo enxergar. Aqui... Você não pode fazer nada por enquanto com isso. Só mais tarde que você vai poder. Aron! Achei o meu novo membro da equipe. Esse é o Aron. Ele é um Pokémon... Metal e Pedra, tá? Então... Eu não posso... Atacar com água. Senão eu vou matar ele. Ele tem uma defesa muito alta. Como vocês viram agora. Ele tem uma defesa muito alta. Vamos ver se o ataque lixo vai matar ou não. E aí... Ele é tão lixo que não consegue matar. Mesmo tendo vantagem. Ai. Ele tem duas evoluções. Eu não vou falar agora porque... Vai ser muito spoiler. Então... Vamos capturar ele que ele é o novo membro da nossa equipe. E eu já sei o nome pra ele. Pokéball. Vai. E caturamos o Aron. Ele é um Pokémon armadura de metal. Aron tem um... Um corpo de metal. Eu percebi, né? Ele pode... Destruir um caminhão com uma... Livestina. Então ele come o caminhão. Ele gosta de comer metal. Então tá. Então eu vou dar o nome pra ele. Vou dar o nome de... Tony. Sabe por quê? Porque Tony Stark é o Iron Man. Tony. O nome do Aron vai ser Tony. E ele tá todo destruído. Deixa eu ver. Então ele tem essa habilidade que não deixa que ele leve ataque. É leve o dano de volta dos ataques, né? Ele é bom. O problema é que ele é lerdo. E a especial defesa dele é ruim. Então vamos. Mais um Aron. Pronto. Cadê Steve? Eu devo estar perdendo um monte de itens aqui. Mas é que eu não tô... Eu não quero usar o meu... O meu... HM no Haltz. Aqui tem um item. Everstone. Esse item ele... Se você equipa no Pokémon. Ele nunca vai evoluir, tá? E o Munch Keep aumentou pro nível 14. Pronto. Eu acho que a gente tá chegando perto. Outro dia a gente vem explorar aqui pra pegar os itens. Opa. Os itens que eu não peguei aqui. Abra! Pokémon Psíquico. Ele é muito bom. A última evolução dele é muito boa. Mas eu só não pego porque... Eu não tenho como conseguir a última evolução dele. Porque a última evolução dele você só consegue quando... Você troca com outra pessoa. Eu não tenho como trocar aqui, né? Com outra pessoa. Então eu vou matar eles. E ele não morreu. Então a gente tá chegando já. Ai, caramba. Makuhita, o novo Pokémon. Ele é tipo lutador. Ele tem defesa bem forte. É. Ele é... Não é lá muito ruim, mas... Não é bom também. Ele é decente. Então deixa eu só... Derrotar ele. Ai, caramba. Hum, tirou pouco. Hum, último ataque. Pronto. E é dentro desse lugar que tá o Steven. Aqui está o Steven. Esse mecanismo que você tem aí é o Poké-Neve. Quando treinadores que tem Poké-Neve batalham, ele mantém os dados de como as coisas foram, eu acho. Oh, me desculpe. Oh, me desculpe. Meu nome é Steven. Eu estou interessado em pedras raras. Então eu viajo pra lá e pra cá. Oh, uma carta para mim? E eu dei a carta para ele... E eu dei a carta para ele... Ok, obrigado. Você veio... Você passou por tudo isso para me entregar isso. Eu preciso te agradecer. Então me deixe... Deixe me ver. Eu vou te dar esse TM. Ele contém o meu ataque favorito. Steel Wing. Que é asas de metal. E conseguimos treinar em 47. Seu Pokémon parece bem capaz. Se você continuar treinando, você pode até virar o campeão da Liga Pokémon um dia. Isso é o que eu acho. Agora eu preciso... Minha pressão. Tchau. Então a gente conseguiu Steel Wing. Aqui. É um ataque de metal. Então eu vou dar ele... Pro... Pro Taylon. Porque já que ele não pode fazer nada contra o Pokémon de pedra. Ele agora vai ter um ataque contra eles. Então eu vou tirar Peck. E ele aprendeu Steel Wing. E o escravo tem um item. É um Nugget. Nossa, muito bom esse item. Ele só serve para vender, tá? Mas ele vende por um preço... Ai, caramba. Bom, como eu estava falando, o Nugget não é a comida não. Ai, caramba. Tá. O Nugget não é a comida. Ele é um item que serve só para vender. Mas ele vende por um preço muito alto, tá bom? Então vale a pena. Então vamos voltar. Que agora é a hora de ir para o ginásio. O dia do dia do dia, o novo Pokémon. É tipo pedra e terra. Nada muito demais. Então... Vou voltar para o centro Pokémon. Vou voltar para o centro Pokémon antes que eu apareça. Pronto. Agora eu vou correndo para lá. E vou recuperar meus Pokémon agora. Tenho seis Pokémon. Tá, então agora eu tenho que treinar o meu Tony, né? Coitadinho. Tá fraco. Ah, e o escravo tem mais um item. Nugget. Yay! Caramba, ele tá pegando os itens muito bons. Então deixa eu... Eu vou treinar, tá bom, pessoal? Eu vou cortar agora. Enquanto eu treino. Daqui a pouco eu volto. Ah, achei um novo Pokémon. Ele é o Saibulai. Ele é fantasma e noturno. Ele não... Por ter esse tipo, fantasma e noturno. Ele é um Pokémon que não tem nenhuma fraqueza, tá bom? Pelo menos na terceira geração, né? Ele não tem fraqueza. Então... Mas a diferença também não é lá um Pokémon muito bom, na verdade. Uma coisa interessante é que você vê que ele tem... Joias, né? No lugar do olho. É... Uma joia no... No peito e ele tem atrás também. E é uma coisa interessante que ele... A cor das joias é azul, vermelho e verde, que... Que é em relação a Rubi, Safira e Esmeralda, né? Que são os jogos dessa geração. Então isso é bem interessante. Então pronto, matei. Então eu vou continuar com o meu treinamento e já volto, tá? Pronto. Agora já treinei. Aqui estão meus pokémons. Ó, o escravo tem um item, peraí. O Tony agora tá no nível 13. Ele aprendeu um novo ataque. Metal Claw, muito bom. O Haltz tá no nível 13 ainda. Escravo, tanto faz. Tem no nível 14. Toad aumentou de nível pro 14. E o Mudkip. E no próximo episódio, nós vamos pro ginásio. Enfrentar o segundo líder de ginásio. Uh, tudo escuro. Então até a próxima. Tchau!